Um cartão que pesa mais de três vezes do que um cartão normal e tem os melhores benefícios do mercado. Hoje eu tô falando do iEternum, é esse cartão lindo aqui, Visa Eternum, que é do Bradesco. Dá pra fazer levantamento de peso com ele, quase. E eu vou te contar por que eu troquei o meu Mastercard Black do Bradesco e deixei de lado os benefícios do meu Elon Ankin Diners Club por causa desse queridinho aqui. Olá, pessoa! Espero que você esteja bem. Bem-vindo ao canal Planeirama, eu sou a Ana Bortoloso. Hoje eu vim trazer pra você um pouquinho mais desse cartão maravilhoso que é o Bradesco iEternum, que tem um dos melhores benefícios do mercado atualmente. Mas se você já tá por aqui há algum tempo, você já sabe que essa nossa troca funciona de forma mútua, não é? Então pra eu te passar essas informações, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo que possa se interessar pelo assunto. Me segue lá no Instagram também, arroba a Ana Bortoloso. Sem mais enrolações, eu vou falar do meu novo queridinho, esse cartão tão lindo e tão pesado, chamado Visa Eternum do Bradesco. Como eu já falei, ele é um cartão que pesa mais de três vezes do que um cartão normal. Só pra vocês terem uma ideia, um cartão normal tem aproximadamente 5 gramas, enquanto o iEternum tem 17. Sim, eu pesei. Tudo isso porque ele é um cartão de metal, completamente personalizado, pra trazer uma experiência diferente dos outros cartões do começo ao fim. Inclusive eu fiz um unboxing dele, só pra você ter uma ideia. Ele vem numa caixa lindona, toda personalizada, e tá lá no meu Instagram. Corre lá se você quiser ver como que ele vai chegar na sua casa. Falando ainda um pouquinho do design do cartão, ele foi todo inspirado na luxuosidade, no requinte da madeira. Utilizando o iEternum por ser eterno, fazem essa correlação com os anéis ali da madeira, porque se você deixar uma árvore durante muitos anos, ela vai perdurar por gerações e etc, etc, etc. Bem bacana, é bem bonito como vocês puderam ver, ó. Lindão, deixa eu ver se consigo aproximar, ver se eu consigo focar pra vocês. Olha só, super lindo. E como eu mencionei já, bem pesado. E vamos direto pros benefícios, que eu sei que é isso que você gosta de ver por aqui. Em primeiro lugar, tem acesso ao Visa Luxury Hotel Collection, que é um programa com mais de 900 propriedades entre hotéis de renome mundial e grandes resorts. Com esse cartão, você tem acesso a 7 mais 1 benefício. Portanto, são 8 benefícios exclusivos que você tem sendo portador do cartão iEternum. Você tem garantia da melhor tarifa, que por enquanto está temporariamente disponível, mas ela existe. Você tem upgrade automático de quarto. Você tem late checkout, internet complementar, café da manhã grátis, café da manhã cortesia pra duas pessoas. Um voucher de consumo de comidas ou bebidas de até 25 dólares. E ainda um status de hóspede VIP. O oitavo benefício vai variar de propriedade pra propriedade. Pode ser um voucher pra consumo extra ainda no local. Um voucher pra você jogar golfe. Um voucher pra você consumir em bebida. Ou pra você utilizar em um spa de onde você esteja. Enfim, vai variar de propriedade pra propriedade. Como vocês me conhecem, o que mais chama a minha atenção é o acesso ilimitado a todas as salas do Bradesco Cartões Lounge. Também do Visa Companion e do Lounge Key. Nesses últimos dois, eu tenho até 12 acessos gratuitos para levar convidados por ano. Além disso, também tem concierge com atendimento exclusivo. Tem assessoria exclusiva também. Todos eles 24 horas, 7 dias por semana. E como o cartão se chama Eterno, os pontos também são eternos. Os pontos nunca expiram. São 4 pontos por dólar gasto. E esses pontos, lembrando como é do cartão Bradesco, eles vão lá pro programa de fidelidade que se chama Livelo. Agora você deve estar se perguntando, ok, mas o que eu tenho que ter pra ter acesso a todos esses benefícios e esse cartão maravilhoso? Em primeiro lugar, um bom relacionamento com o banco é essencial pra que você sempre melhore a categoria do seu cartão. Em segundo lugar, você precisa ter pelo menos 10 mil reais de renda mensal comprovadas ou 100 mil reais investidos lá no Bradesco. Também é preciso mencionar que o Eterno não tem isenção da taxa de anuidade, que geralmente a gente consegue negociar em outras categorias de cartões e em outros bancos. E essa anuidade é de 1.620 reais. Só que tem um outro benefício do Eterno que você pode solicitar até 5 cartões adicionais e eles sim são gratuitos e isentos de anuidade. Só legal mencionar que pra você ter acesso a esse cartão é imprescindível que você já seja Bradesco Prime. Me contem nos comentários, se você tivesse esse cartão, quem seriam essas 5 pessoas que teriam acesso a todos esses benefícios junto com você? Compartilha esse vídeo com essas 5 pessoas também, vamos ver se elas concordariam com você e se você também estaria na lista delas. Agora, se a sua pergunta já é, mas por que você trocou o seu cartão, Elon King Diners Club e o Mastercard Black, por esse, eu vou te responder. Desde o finalzinho do ano passado, final de novembro, início de dezembro, Bradesco mudou algumas regrinhas relacionadas aos acessos a salas VIP e o uso de vouchers em restaurantes e etc. Para esses cartões que eu tinha. Antes o Elon King Diners Club já comportava super legal todas as minhas necessidades, porque como eu viajo bastante junto com meu marido, nós sempre acessamos salas VIP, sempre utilizamos os vouchers de restaurante para nos alimentarmos nos aeroportos e, infelizmente, eles removeram a regra de acesso ilimitado. Agora, eles limitaram por até oito acessos ao ano para quem tem esses dois cartões. Por esse motivo, nós resolvemos ir atrás de um outro cartão que tivesse acesso ilimitado e conseguimos, portanto, fazer esse upgrade de cartão, mudando do Elon King Diners Club para a categoria do cartão Aeter. Espero que você tenha curtido o vídeo de hoje, foi bem curtinho, só para contar os benefícios dessa belezura aqui que está dando um pezinho a mais na minha carteira e no meu coração. Se você curtiu novamente, não esquece de deixar o seu like, se não é inscrito, se inscreve no canal, ajuda bastante. Me segue lá no Instagram também, arroba anabartoloso, eu sempre trago conteúdos muito bacanas. E fica esperto, porque lá eu divulgo sempre as promoções de viagem que eu sempre participo. Então, espero te ver por lá também. Deixe aqui nos comentários se você tiver qualquer dúvida, se você quiser fazer qualquer consideração a respeito desse cartão. E eu te vejo na próxima. Bora planejar? Tchau!